Olá meus queridos sejam bem-vindos e vamos à receita. A receita de hoje é um pudim de iogurte maravilhoso e muito simples de fazer. Para iniciar eu vou adicionar aqui 4 ovos inteiros, vou adicionar aqui 5 colheres de sopa de açúcar e agora eu vou misturar esses ovos com açúcar até ele ficar homogêneo. Eu vou misturar aqui por um minuto mais ou menos. Enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer o canal, eu queria te pedir para você já se inscrever, clica no botãozinho que tem logo aqui embaixo do vídeo inscrever-se, clica também no sininho que vai aparecer assim você sempre vai ser avisado quando eu postar uma receita nova e você ajuda bastante o canal a crescer. Então eu conto com vocês, não deixe de se inscrever, combinado? Agora eu vou adicionar aqui 250 gramas de cream cheese, aquele queijo tipo Philadelphia e não se preocupe porque esse daqui é caseiro, é super econômico. Eu já ensinei como fazer no vídeo anterior, então eu vou deixar aqui o link na descrição e também no final desse vídeo. Vai aparecer na tela para você clicar e ver como que faz essa receita. Olha só essa cremosidade. Vou adicionar aqui uma lata de leite condensado. Vou adicionar também dois potes de iogurte natural. Agora é só misturar tudo. Vai mexendo até que todos os ingredientes estejam bem incorporados, até ficar uma massa homogênea. Mistura, mistura, mistura. para finalizar eu vou acrescentar aqui meia colher de chá de extrato de baunilha. Pode ser essência de baunilha também e vou acrescentar 250 ml de leite. Uma xícara de leite. Mistura mais um pouquinho. E aproveita, já me fala aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo. Porque eu gosto de ler os comentários de vocês E no próximo vídeo eu mando um abraço pra você, combinado? Então aqui pra fazer a calda de açúcar Nós vamos precisar de uma xícara de açúcar Meia xícara de água E aqui um segredo pra calda não açucarar Eu vou colocar uma colher de sopa de vinagre Pode ser o vinagre de sua preferência E não, não vai ficar com gosto, tá? Mas isso daqui é uma dica pra que evite depois de ficar fazendo aqueles cristais Aqueles grumos de açúcar E a gente tem uma calda bem lisinha Eu vou misturar um pouco Depois que eu já misturei, eu não vou mexer por enquanto Vou ligar em fogo médio e baixo Agora eu vou deixar aqui até ela começar a borbulhar Então vamos deixar aqui até começar a borbulhar e começar a escurecer Olha só, depois de 3 minutos perceba que já está ficando um caramelo claro É só você ir mexendo assim na própria panela, tá? Neste ponto eu vou baixar mais ainda o fogo Vou acrescentar meia colher de chá de extrato de baunilha Eu vou acrescentar 1 quarto da xícara de água Aos pouquinhos Tá vendo que não em pedra? Nem quando coloca água Então este é o segredo pra fazer uma calda pra pudim Misturei aqui e já vou apagar o fogo pra que não fique com sabor amargo Agora é só colocar na forma Agora eu vou transferir aqui pra assadeira Se você quiser evitar que não fique nenhum pedacinho, nenhum gruminho de nada Você pode fazer igual eu vou fazer aqui, passando pela peneira Então olha só Porque às vezes acaba ficando algum gruminho do iogurte Pra que a massa fique mais lisinha possível Cubra com papel alumínio Coloque em outra assadeira E eu vou despejar aqui um pouco de água morna Pra gente cozinhar em banho-maria Coloque água até atingir metade da forma E agora leve pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos Bem, aqui está Eu retirei do forno Você vai perceber que ele está firminho por cima Eu vou deixar esfriar completamente Pra que possa desenformar Depois que ele chegar em temperatura ambiente Você pode manter na geladeira por mais uma hora Pra garantir que ele está bem firminho E está gelado no ponto certo pra gente desenformar Já esfriou Eu vou soltar um pouquinho aqui as laterais Pra poder desenformar Já volto com você Olha só que maravilha que ficou E agora vamos ver como ficou por dentro Mas se você está gostando já curte aqui pra eu saber Olha só Se fica ou não maravilhoso Realmente perfeito Bem, meus queridos É isso Se você gostou Curte, compartilha E eu te espero aqui no próximo vídeo Um abraço Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus